Fala gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan e a gente vai comentar sobre uma série que eu vi que tá com a audiência lá em cima Uma novela turca, né? Esse vídeo tem spoilers, portanto se você ainda não assistiu já sabe Essa novela, o primeiro episódio, né? Então eu vou comentar com vocês, se chama Feixe de Luz na Tradução No original ali o nome mesmo é Birkudjukgun Izidizi? Acho que é assim, gente, enfim, meu turco deve tá péssimo A gente vai conhecer, vai ser Eita Atrás de Viste e a gente vai conhecer essa história agora Comentando aqui com vocês, se vocês já assistiram não esquece ou estão gostando do vídeo Deixar o seu like que eu pretendo assistir os outros que eu tenho três episódios lá liberados Pra saber onde assistir, na caixa de descrição eu não posso soltar links, sigam ali o que eu tô falando E eu sempre deixo também no comentário fixado, beleza? Então vamos lá agora comentar sobre essa série A gente vai ver no episódio 1 muito drama, um drama até que me irritou boa parte do tempo Porque a mocinha é bem escandalosa, eu lembrei até daquele quadro que tinha no Saí de Baixo O Caco Antibes falando que pobre quando a pessoa morria, ficava Ai, me leva junto, ai minha mãe, ai meu pai, ela é bem dessas, né? Inclusive grita com todo mundo, mas eu acho que é um dramalhão turco mesmo Ele dá a melhor qualidade porque a história é muito boa e vale a pena conferir mesmo com os draminhas Excesso de draminha da protagonista Elif, que é vivida muito bem pela Seray Kaya, sei lá Bom, o que vai acontecer nessa história? Logo no primeiro a gente vai ver ela entrando com uma amiga dela Num hospital e indo até ali, a câmera, né? Onde ficam os corpos e descobrindo que o marido dela, o Hakan, o presentinho de Alá dela está morto Ela faz um escândalo, ela se deita no chão e aí vai aparecer antes do acidente Antes do acidente vai mostrar pra gente exatamente o que aconteceu E aí é que a gente começa a descobrir as coisas Logo que tem essa história toda, né? Ah, ela fala que não é o marido dela, que não sei o que lá Ah, vai mostrar no que ela trabalhava Ela trabalhava como cerimonialista de noivas, assim, muito ricas e tal E ela também era bem sem noção, porque, por exemplo, ela conta pra noiva Era cerimonialista, que o noivo tá traindo a noiva no meio do casamento Gente, antes do casamento começar Quem é que vai fazer isso se não conhece a pessoa? Não sabe se a pessoa vai aceitar Falar, eu já sei que ele tá traindo, eu também traio ele Não sabe nada, mas enfim E acaba até rolando o casamento, né? Porque ela vê ali que... Acho que é pra mostrar que ela é muito politicamente correta E ela é casada com esse Rakan E eles são namorados, né? Há muitos anos, casados já há um bom tempo Mas ela nunca pôde dar um filho a ele Porque ela tem ali uma questão de fertilidade Que é mostrado também com ela indo no médico E descobrindo sobre isso Muito trabalhadeira, muito boa dona de casa também, né? Apaixonada pelo Rakan Ela jamais imaginou o que Rakan estava aprontando pelas suas costas Rakan trabalhava numa empresa Ele era um diretor de operações da empresa do Ferit Firat, desculpa Que é o grande, né? Ali, o galã da história, né? O cara que provavelmente vai se apaixonar ali pela nossa mocinha Ele tem outras questões também O Firat, ele tá à frente Porque o pai dele tá muito doente dentro de casa E a mãe dele, que é tipo uma bruxa mesmo ali, né? Sempre tem uma malévola, uma rainha má Na turquinha ali na casa dos ricos Ela é muito controladora Mas ela aprecia o trabalho do filho Mas ela não gosta nada do marido Então ela tá ali, né? Fingindo que cuida do marido Enquanto tá louco pro marido morrer E ela vai ter a volta da Dila A Dila é até aquela atriz que fez a agência, né, gente? Que é a... Cadê o nome dela aqui? Tug Adigós? Adigós? Enfim E a mãe deles é a senhora Umran A Dila, ela tava um tempo fora Ou de lá, sei como é que eu falo dela Ela tava um tempo fora Tava nos Estados Unidos De acordo com o que ela tinha formado a família E ela toma remédios controlados Ela é a rebelde sem causa da história E aí a mãe gosta de controlá-la De colocar ela nos estes E ela fica trancando a filha no quarto O Firat vai descobrir isso Não vai gostar Porque ele é muito ali Fã da irmã, né? Gosta da irmã e tal Bom, volta pra história Onde tem o Rakan que morreu E ele é o diretor de operações desse local Então, ou seja, o Firat o conhece bem Há muitos anos Ele vai ficar sabendo que o cara morreu E vai mandar com que uma das moças Que é a Sud, o nome dela Vá até o enterro com rosas e tudo, né? E usando aquela fotinho que eles colocam, né? Do ano de nascimento e de morte Pra... Ali pra representar a empresa A gente já estranha que esse cara não vá Se ele era tão amigo e trabalhava tanto tempo No funeral do cara A gente vai descobrir isso logo, logo, logo O que que vai acontecer? A tal lá da moça, né? Ela quando tá no hospital E aí já volta pro presente Ela vai... Ela vai... Tá lá, né? Se recuperando, né? Porque ela vai ter desmaiado E aí vão vir com uma menininha Uma menininha, sim O nome da menininha é Gunash Gunash, assim que fala A garotinha bonitinha, lourinha, magrinha Vai lá Aqui está sua filha, o médico fala Ela estava dentro do carro com seu marido Fala, mas eu não tenho filho? Ah, tem filho sim, porque tá registrado no seu nome E aí eu não sei como que esse homem conseguiu registrar o nome Dessa filha, que não é com ela Que é com outra mulher Enfim Ela vai dar um escândalo Ela primeiro vai dizer que não quer a criança Depois ela vai ficar com a criança Depois ela vai querer descobrir o que que aconteceu Com quem que o marido... Que nem ela vai entrar em negação O marido não ia fazer isso? Gente, se sou eu Se sou eu Tá com a criança ali na frente Vou falar o quê? Falar, é, me traí A filha da mãe Foi cedo, né? Então tá bom Foi tarde, né? Na verdade Então eu que devia ter matado Vou fazer o quê? A criança tá ali Tava com ele O que que esse homem tá fazendo? Eu odeio essas mulheres em negação Ai, não pode ser Meu marido me amava Porra, amava Amava, amava outra também Tinha tanto amor pra dar Que amava mais outra E aí Ela vai ficar com ela Coitada da garota Não fala direito Porque tá traumatizada A gente acha que a mãe tá morta Mas a mãe tá viva Vocês vão descobrir já já comigo Quem é a mãe Ela vai pegar Vai ficar com a criança e tudo, né? Enfim O homem não vai no Lá, o Firat não vai no funeral Pra resumir a história O Firat depois vai receber a visita Dessa mulher com a criança Que não quer abrir a boca De quem é a mãe Quem é a sua mãe? Quem é a sua mãe? Ela não abre a boca Ela fica lá só brincando com o bichinho E não fala nada Enquanto a outra tá fazendo escândalo Com a amiga, né? A tal da Elif, né? Ela tá lá Mexendo nos bolsos do cara Mexendo em tudo do celular E não tá achando quem é Ela liga pro número Que ela acha que é da mulher Mas a mulher não é Ela já achou que é a Sud Que era a mulher que trabalhava com o marido Que foi no lugar da empresa A fosse Dar um fora na mulher No meio do casamento Enfim Aquela que tá culpando todo mundo Pelo presentinho de ela Tê-la traído Menos quem ela deveria, né? Que era cuspir ali naquele Que não ia nem no enterro, meus amores Ele não ia no enterro Só se fosse pra sambar Em cima do caixão Não ia Não ia Enfim Ela vai Ficaria de Maria do bairro sofredora Né? E quer descobrir quem é a mulher Ela fica olhando ali Todas as mulheres, né? Alguma mulher que está aqui Deve ser amante dele E ela quer descobrir Quando a garota A garota não fala nada Acontece que De alguma forma Ela vai precisar Ela primeiro vai entregar A garota também com o fanato E depois vai ficar arrependida O final deste primeiro capítulo Por isso que fez sucesso Porque é Eita, atrás de vista Ela vai atrás do cara Porque o cara Cortou lá o dinheiro Diz que o marido dela Tá devendo Claro, mas tinha que sustentar Duas casas Tinha que ter muito dinheiro Aí Ela vai atrás do chefe Que deve ser o bofe Que ela vai ficar depois Pela capa, né? São os dois juntos E aí ela vai atrás Quando ela vai atrás Esse firate faz uma cara De que já sabia O que ele fez no verão passado E olha pra garota Falou Você não sabia que você tinha um filho Ela fala Eu também não sabia antes do acidente Então ele começa a ligar os pontos E aí vai voltar Né? Em flashback Vai aparecer Ele o quê? O firate Firate mentira O Hakan Com a garotinha Dentro da casa Brigando com a mãe da garota Que é ninguém menos do que quem? A Dila A mulher que toma remédio controlado Que pariu aquela criança Ela era amante Do diretor de operações Da empresa Do pai dela Do irmão dela Sei lá de quem que é A empresa da família dela E aí Como é que ela pariu Se a criança é a mãe Saber Nada disso A gente não sabe A gente vai ter que descobrir Vem um dos outros episódios Mas Tem mais coisa pra descobrir Porque esse cara Viu esse homem Com essa irmã Foi atrás dele Sem ver a criança Ele realmente não tinha visto a criança Vai atrás dele Pra ele parar o carro Pra pegar a explicação Não sei o que é lá Você tá traindo Eu sei que você é casado Você tá fazendo o que com a minha irmã Que ele é muito protetor da irmã O carro cai na ribanceira Ele que liga pra ambulância Ele sabe que esse homem morreu E aí acaba E a gente vai ver o segundo episódio É gente É bom o negócio Se a outra não continuar gritando Todos os episódios A gente consegue assistir Eu vou ficando por aqui Um beijo grande Até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau